Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês Hoje eu vou compartilhar como eu faço essa misturinha aqui, ó, lava roupas que ajuda aí a realçar a cor das roupas, ajuda aí se a roupa estiver desbotadinha vai ajudar aí a dar aquela realçada na cor Então vamos lá com a receita, é bem fácil Então gente, pra fazer o meu sabão de minuto eu vou adicionar dentro desse recipiente 200 gramas de sabão em pó Pra dissolver esse sabão em pó eu vou adicionar 800 ml de água bem quente Vou mexer bem para dissolver E até vou tampar aqui um pouco, gente, pra me ajudar, tampar o recipiente para me ajudar a dissolver Gente, ainda tá bem quente aqui, tá? Vou adicionar 500 ml de detergente Vou adicionar e mexer Gente, agora vou colocar aqui 100 ml de água E vou dissolver uma colher de bicarbonato de sódio O bicarbonato vai me ajudar, o bicarbonato vai me ajudar aí na limpeza pesada Aí vou colocar aqui e mexer E agora, gente, eu vou adicionar aqui 200 ml de anil líquido Esse daqui é o meu anil líquido caseiro, tá? Que eu fiz, tem receita aqui no canal Vou colocar 200 ml Agora, pra ficar um cheinho fixante aí Vou adicionar 100 ml de amaciante Pode ser amaciante... vou colocar amaciante líquido Pode ser um concentrado também, ó, o concentrado fica bem bom, gente Tá bom? É meio assim de fazer, eu sempre faço aqui Vou engalafar e fazer um teste aqui com vocês Tá feio aqui, tá? Meu sabão nem lavei essa parte O recipiente, agora eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Pode lavar, gente, em tanquinho Só com esse produto aqui você faz a lavagem, tá bom? Não precisa misturar com outro produto, não Pode usar em tanquinho, tanque, máquina de lavar, para molho, tá bom? Vou colocar um pouco de água aqui E colocar um pouco do produto Aqui, gente, que eu não tinha lavado o recipiente, tá? Por isso que subiu toda essa espuma aí Vou colocar um pouco do meu produto aqui Daí vou mexer e colocar a roupa aqui, tá? Gente, eu vou colocar essa blusa aqui, tá? Eu vou colocar porque eu quero que dê uma reativada aí, né? No azul ou cinza, tá? Né? É bom pra quando tem roupa assim desbotada, tá, gente? Isso aqui eu tô fazendo o teste com vocês Mas óbvio que eu coloco várias peças, né? Esse daqui mesmo é só colocar mais água aqui Dá pra lavar várias peças, tá? Aí é só lavar normalmente, gente Deixa de molho um pouquinho aí E pra você ver a diferença que vai ficar na roupa Eu vou deixar de molho aqui uns 10 minutos Aí eu já volto pra sinalizar com vocês Então, gente, olha aí, tava bem sujinha Olha aí como tira a sujeira, tá? Lava mesmo, muito bom E olha como dá aquela realçada na cor das roupas Olha como o azul, como ficou mais vibrante E olha o cinza que tava opaco, olha aí Agora eu vou enxaguar normalmente e colocar pra secar Mas tá vendo, gente? Como que fica bom pras cores Olha aí, ó Tá vendo? O cinza E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje Um super beijo no coração E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!